Lutiana Pioto, bom dia! Bom dia, Riva, tudo bem? Lu, eu vou confessar pra você, hoje eu tô com calor desgramado, fazia tempo que eu não sentia tanto calor. Pois é, Riva, aqui em Curitiba tá agradável, né? Mas tem manhã, tá agradável, a temperatura agora na casa de 17 graus, 18, mas teve lugar com 12 graus hoje de manhã. Credo! Isso, na região de Rio Negro, na região mais sul do estado, teve friozinho. E no fim de semana também tem previsão de manhãs um pouco mais frescas, mas a temperatura deve subir, o sol vai prevalecer. Hoje, nessa sexta-feira, a gente tem previsão de 27 graus de máxima aqui em Curitiba, que neste momento tem 17 graus, bastante nebulosidade, mas o sol aparece em alguns momentos por aqui. De Curitiba, nós vamos agora a Maringá. Maringá tem 20 graus e hoje deve ser um dia muito quente por lá, mas nossa viagem não vai ser pra Maringá, não. Vai ser pra Cascavel. Cascavel que tem 19 graus, temperatura bem gostosa pro começo da manhã também. Por lá, o céu já bem mais azulzinho, praticamente sem nuvens no céu em Cascavel. Máxima hoje deve chegar também na casa dos 30 graus, ar muito seco na região oeste. Ontem tivemos índices abaixo de 30% na umidade relativa e hoje essa situação pode se repetir por lá. Então fica aquela recomendação de se hidratar bastante. De Cascavel, vamos a Londrina. Londrina tem 20 graus agora, também temperatura gostosa pra começar o dia, o sol aparecendo bem bonito lá e hoje vai ser um dia bem ensolarado, sem previsão de chuva lá pra região de Londrina e temperatura chegando na casa dos 31 graus nesta sexta-feira. No fim de semana também o tempo deve ficar assim bem ensolarado por lá. Vamos a Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem 18 graus, temos imagens ao vivo da Ponte da Amizade, a gente percebe também que já tá bem ensolarado o tempo por lá. Vai ser um dia de bastante calor, máxima chegando a 32 graus, ar seco também lá em Foz do Iguaçu e a gente tem a previsão também do fim de semana do tempo firme por lá. No litoral, a temperatura mais quente até agora do estado pra esse horário, 23 graus. A temperatura não vai oscilar tanto assim, a máxima deve chegar na casa dos 27, 28 graus nesta sexta-feira e tem previsão de chuva rápida, principalmente no período da tarde. O sol vai prevalecer mesmo assim. Vamos ver no mapa como fica a situação. Então, a sexta-feira em todo o estado a gente deve ter máxima de 27 graus no litoral também em Curitiba, 28 entre os Campos Gerais e a região de Guarapuava. Na faixa norte, máxima de 31 graus em Maringá e Londrina e lá em Foz do Iguaçu, máxima chegando a 32 graus. E se você vai usar os aeroportos pra aproveitar seu fim de semana, vai reencontrar com a família, nesse início de manhã os aeroportos estão todos abertos pra pousos e decolagens, céu limpo na maioria das regiões. Então, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, segue viagem numa boa, é só embarcar e curtir o fim de semana. Me diz uma coisa. Vai dar praia esse fim de semana ou não? Viva, vai dar praia esse fim de semana, vai dar parque aqui em Curitiba também. Já faz alguns finais de semana que a gente não tem tempo mais firme aqui na capital e sim o sol vai aparecer. Finais de semana? É. Já faz... Quantos dias são? 90? Já faz uns 80 que não dá. Pois é, tá complicado, né? Passar o fim de semana tranquilo aqui, tá difícil. Mas a previsão aqui pra Curitiba nos próximos dias é do sol aparecendo entre nuvens, as manhãs um pouco mais frias, mas durante a tarde a temperatura aumenta. E a gente tem previsão de chuva só no domingo, mas chuva de verão rápida, passageira, máxima chegando a 27 graus hoje. Amanhã essa máxima chega a 25. No domingo, quem puder ficar um pouco mais na cama, essa é a dica, porque a mínima prevista é de 13 graus, máxima chegando a 25 com essa chuva no período da tarde. E entre segunda e terça-feira também a máxima fica na casa dos 25 graus, com possibilidade de pancada de chuva no período da tarde. Agora, pelo interior do estado vai ser um dia de bastante calor, ar seco, esse ar polar que tá presente no estado, que é o ar que deixa a temperatura mais baixa de manhã, ela também tem essa característica de ser um ar seco, né? E a gente tem temperaturas altas, Cornélio Procópio, Terra do Ribarole, tem máxima hoje de 32 graus. Liga o ar, vó. Assim como Guaíra, também máxima de 32, Apucarana com máxima prevista de 31, em Francisco Beltrão, Pato Branco e Castro, as temperaturas quase dobram e chegam na casa dos 30 graus nesta sexta-feira. Nós temos fotos que os telespectadores mandaram pra gente, registraram o sol, esse é o pôr do sol que o Ricardo Barsi fez no bairro Beraba, aqui em Curitiba, o céu bem alaranjado já no momento em que o sol tava se despedindo ontem, aqui na capital foi bem bonito mesmo o fim de tarde, e tem fotos também do sol que a Vanusa mandou pra gente, lá também, de um pôr do sol, e a gente tem essa foto dela que foi registrada, não tem aqui o nome do bairro onde foi registrado, mas obrigada pela participação. Então, São José dos Pinhais aqui, a Rafa passou pra mim, na região metropolitana de Curitiba, bem bonito o registro também, obrigada. E você pode mandar pelo 999-2615-98, que segunda-feira a gente mostra mais fotos. Mostra como que você aproveitou o fim de semana aí com esse tempo bom.